Em uma entrevista recente, Bill Gates afirmou que chatbots de inteligência artificial como o chat GPT se tornaram tão importantes quanto o PC e a internet. Concordando ou não com ele, não podemos negar o poder dessa ferramenta para acelerar a aprendizagem. E é exatamente por isso que no vídeo de hoje vamos dar sequência ao vídeo anterior com mais 7 prompts para te ajudar a memorizar mais rápido, escapar das pegadinhas e arrasar no Enem ou no seu concurso. Vamos começar? Que tal a gente começar com pegadinha? Interessante, né? Então você tem a opção de chegar lá no GPT e perguntar quais são pegadinhas comuns em biologia no Enem, mas isso pode ser um pouco amplo demais ou algo que ele precise pesquisar na internet para te dar resposta. E não é bem isso que a gente quer. Então para isso é bom saber o que é uma pegadinha. Então uma pegadinha acontece quando é fácil se confundir dentro de um assunto ou entre dois assuntos. Então em vez de a gente perguntar pegadinha, a gente pergunta onde é fácil se confundir. Em genética, em botânica, em forças intermoleculares ou qualquer que seja o seu assunto. E você pode perguntar tanto no assunto cheio, como aqui ó, mostre onde é fácil se confundir em botânica do ensino médio. E aqui você vê todos os subassuntos quanto você pode vir em um dado assunto aqui e perguntar. E a partir disso você pode até montar perguntas mais detalhadas e entender melhor essas diferenças e semelhanças para evitar caírem pegadinhas. Ou seja, em vez de a gente buscar pegadinha, a gente vai entender onde é fácil se confundir em um dado assunto. Então, por exemplo, continuando a conversa com ele, onde é fácil se confundir em evolução das espécies. E assim você pode continuar essas conversas e ir aprendendo sobre vários termos de uma forma bem detalhada e profunda. E assim você vai se divertindo aqui, conversando com ele e aprendendo melhor sobre cada termo, removendo confusões que você tinha. Então pode ser inclusive um estudo bem interessante. O segundo prompt é para o chat APT te ajudar a montar flashcards. Só que em vez de perguntar e pedir o flashcard, que tal a gente pedir uma tabela? E olha, aqui ele continua em confusões e em evolução das espécies. Então veja que o papo pode render bastante. Então vamos pedir uma tabela com perguntas detalhadas em respostas em uma palavra ou expressão de citologia do ensino médio. E aqui vai. E assim sucessivamente. Você pode pedir perguntas só sobre organelas. E aqui perguntas e respostas no formato flashcard se você não quiser a tabela. Então, qual organela é responsável pela síntese de proteínas na célula? Aí você tem aqui. Então isso aqui super ajuda nos estudos. E sabe, um dia que você está assim, ah, eu não estou muito afim de fazer alguma coisa. Você só começa a conversar lá com o chat APT e dá uma olhada nessas perguntas. E aí você pode se aprofundar em uma pergunta dessas. Então pergunta mais sobre o seu entríolo aqui, por exemplo. Então, ah, é importante, quero saber mais. Então fica a sugestão. E assim você pode ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. E dá até vontade de estudar. Esse conteúdo, não dá? O próximo ponto é sobre como um assunto pode ser cobrado de forma interdisciplinar. Então você já sabe que isso é super importante no Enem, no vestibular. Então pensa comigo, como que isso pode ser cobrado? Em vez de pedir coisas gerais, a gente pode vir aqui direto e pedir. Crie ideias de perguntas e respostas interdisciplinares de química e biologia. E vamos ver o que ele vai criar. E depois você pode, em um segundo nível, se aprofundando em cada uma dessas perguntas. Então você pode vir aqui e pedir um monte das questões de múltipla escolha. Do ensino médio, de ligações intermoleculares. E veja que ele faz perguntas interessantes também. E olha só, pode ser muito tranquilo ficar, sabe, no sofá, com o seu celular, fazendo suas perguntas, dando uma olhada nas respostas. Pode ser um estudo interessante, ó. Aqui estão as respostas. E se você não entender bem alguma coisa, me explica melhor a questão 8, por exemplo, ou a questão 7. E aí lá ele vai te dar um texto explicando. E aqui você pode pedir também questões discursivas para o seu vestibular, para o seu concurso. Então, por exemplo, crie 5 questões discursivas de vários assuntos. E adicione todas as respostas abaixo das perguntas, para não atrapalhar. Então, ou seja, você pode passar horas aqui, estudando por aqui e nem parece tanto que é estudo. Porque, sabe, pode ser bem interessante e você pode ir exatamente no ponto que você não sabe, no ponto que você tem mais curiosidade. Então, isso torna o estudo muito, muito legal. O próximo prompt é entender por que uma alternativa está errada. Então, você fez uma prova anterior e aí tem uma alternativa lá que está errada e você não entende as resoluções. Você pode pegar aquela alternativa aqui e pedir para ele por que isso está errado. Então, aqui em cima, por exemplo, você pode perguntar, vamos ver aqui, a 7. Você pode perguntar assim, ó. E aí ele explica para você em bastante detalhe. E aqui você, sabe quando você fica com vergonha de perguntar para o professor, para o monitor? Ai, nossa, mas ele vai saber que eu não sei isso e, sabe? Aí você fica com aquele estresse, aquele medo. Só vem aqui e descarrega tudo isso no chat GPT. Que ele te conta em detalhes. Uma outra coisa que o chat GPT pode fazer é ter uma personalidade e te ajudar de uma outra forma. Então, você pode vir aqui e falar, você é meu professor de botânica. Então, essa foi a resposta gerada aqui. E você vê que ele já começa a ensinar as coisas e fazer as perguntas. Então, você pode pedir até mais perguntas, sabe? Então, aqui, por exemplo, folha é o principal órgão para fotossíntese. E aí, lá vai ele. Qual é a principal função das folhas nas plantas? Então, sabe? É uma forma de estudar, muitas vezes, um assunto novo. Mas eu quero explorar exatamente como aprender um assunto novo com o chat GPT, sabe? Do zero. E se você quiser isso também, me conta aí nos comentários. Para a gente, sabe? Ir mais a fundo nessa questão aqui. Que essa ferramenta, principalmente para aprender do zero, também é sensacional. Outra coisa que o chat GPT pode fazer muito bem é resumir um texto. Então, digamos que você tem uma resposta de uma questão ou tem um conteúdo que, sabe, é muito complexo. Você pode pegar esse conteúdo aqui, por exemplo, o CRISPR, e vir aqui, resuma esse texto. Você pode fazer esse composto de blog, sabe? Com tanta coisa. E assim, você vai lendo de uma forma mais fácil. Vamos ver se ele vai resumir mesmo. E assim, você lê o resumo em vez disso aqui tudo. Então, esse aqui foi o resumo desse texto. Olha como isso pode ser legal. Então, esses foram sete prompts para não cair em pegadinhas, não se confundir com assuntos. Ir mais fundo em cada tópico e subtópico para realmente chegar lá na prova super bem. Então, me conta nos comentários se você gostou. Se você quer mais vídeos assim, então a gente pode ir mais fundo no chat GPT, pode entender como estudar um assunto do zero. Ou então, não do zero, mas como se aprofundar em um assunto que você já sabe. Me conta aí nos comentários se isso é algo interessante para você. Aproveita para curtir, se inscrever. E muito obrigada por assistir. Eu me sinto muito honrada de você assistir esse vídeo e agora, principalmente, até o final. Muito obrigada de verdade. E continue indo atrás dos seus sonhos, porque o mundo precisa da habilidade que só você tem. Por mais que muitas vezes você não acredite nisso. Então, continue. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.